Eu tenho o mundo inteiro Na palma de minhas mãos O mundo está se perdendo E não há mais o que fazer Chegou a hora de saber Quem vai sobreviver Da sorte ao próprio rumo Não, não será fácil Pois a escolha certa pode ser a resposta Sobre seus planos, sobre a sua vida Caminho em outra dimensão Escutando o que já não faz mais sentido Tento escapar dessa ilusão Vou conhecer este meu destino Em tentar a realidade Não pense mais em tudo que restou Sei que não tem mais medo de tentar A chance que eu mesmo perdi Já não é segredo Eu sei que eu vou conseguir Vou conseguir O que posso achar da realidade? Ou será que só devo aceitar O que há de errado com as pessoas Que existem antes de tentar? O tempo é cada vez mais Cada vez mais cortar Não fica aí sem o que fazer Os seus problemas meus Preciso falar assim Se você olhar pra trás Quem vai estar com você? Por tantas promessas deixadas pagas As perdas que você deixou 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 Apenas pense no que pode acontecer A despertar e a vontade de te perder Sei que não terei mais medo de tentar A chance que eu mesmo perdi Já não é segredo Eu sei que eu vou conseguir Vou conseguir Este vazio está escravinturado Você pode ter o nome de Deus Seguindo no apoio Eu sei que eu vou ter cities Mas agora eu tenho o meu destino I am the world in my hands Find where I want it No one should bring me down With the world in my hands World in my hands